E aí rapaziada, daqui a pouco eu vou estar fazendo um vídeo com a minha, com a minha não, com a moto do meu irmão ali, a fãzinha que ele comprou E por enquanto o Eduardo deixou eu dar uma treinadinha com a moto dele Vou fazer um vídeo rapidão aqui, já vou pegar a fãzinha ali Eu quero aprender a fazer zero ainda, vou passar a câmera pro parceiro meu e vou ficar filmando, tá ligado? Vou fazer um vídeo rapidão aqui com ela Vou fazer um vídeo rapidão aqui, já vou pegar a fãzinha ali, 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 a f filé, mano, a motinha dele o link dele vai estar na descrição aí vou estar falando muito que é perigoso eu desconcentrar aqui, velho subi, vou descer, vou parar vou dar o último aqui nossa, de pé nele é filé, hein vou dar o último de pé, mano gostei vou dar o último de pé aqui, rapaziada e já vou colocar pra filmar eu com a fanzinha ali nossa, velho um dia eu compro uma 600, se Deus quiser se Deus quiser eu compro uma 600 quero ficar o zicão mesmo do grau isso aí, rapaziada tchau, vídeo aqui, já vou colocar pra filmar com a fanzinha mano, eu vou cantar uma moto com um mês essa daqui, velho nossa senhora, velho tchau, tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau, tchau tchau, tchau, tchau